Vem aí a maior campanha já realizada pela Associação Comercial de Oswaldo Cruz. Realize seus sonhos em nosso comércio. Neste ano serão sorteados 100 mil reais em vale-compras, 4 motos zero quilômetro e um terreno de 50 mil reais, totalizando mais de 100 prêmios. Em 2022, o seu sonho irá se tornar realidade com a ASEOC. Lembrando que os cupons são cumulativos e a campanha seguirá com o formato online. Participe da campanha e faça história junto com a ASEOC. Adenil, explica pra gente, vocês têm recebido aqui muita gente reclamando sobre o golpe do boleto? Olha Gil, constantemente, quase que diariamente, nós temos consumidores que chegam com essa reclamação que efetou o pagamento e está sendo cobrado novamente pela empresa. E quando se dá por fé, foi vítima de boletos falsos. Boletos esses que é retirado normalmente pela internet. Entra, manda pelo WhatsApp e retira esses boletos. Pelo e-mail? Pelo e-mail, às vezes estão recebendo por e-mail. A pessoa já tem aquele costume de receber aquele e-mail. Ontem mesmo nós tivemos um caso de uma consumidora que recebeu um e-mail da mesma empresa, segundo ela narra, que já mandava anteriormente. Ela pagou um boleto de 3 mil reais e se deu por fé que tinha efetuado um pagamento fraudulento. Eles usam o nome de empresas conhecidas? Usam o nome da empresa conhecida? Tudo bate. É tudo perfeito. Só o consumidor só tem que se atentar, e o que a gente sempre frisa aqui para o consumidor, que no boleto, na hora de efetuar o pagamento, tem que perguntar se o beneficiário realmente é aquele. Que às vezes vem lá discriminado o nome da determinada empresa, tudo certinho, o valor tudo certinho, mas na hora que você vai efetuar o pagamento, o beneficiário é outra empresa. Às vezes é um banco digital, cai em outra conta. Então o consumidor tem que ficar sempre atento, na hora de efetuar o pagamento, perguntar quem é o beneficiário? Um exemplo, é o Banco BV, é o Banco Pan, é uma determinada empresa. Então tem que saber se realmente é aquele beneficiário, porque senão acontecem muitas fraudes. E todos os meses a gente tem constantes reclamações sobre isso. E nessas situações não tem muito o que o PROCON fazer? Nessa situação, normalmente a gente encaminha o consumidor a efetuar um boletim de ocorrência, e aí a gente notifica a empresa, mas é muito complicado. Quase sempre não tem o que se fazer, porque a empresa na qual ele achava que estava efetuando o pagamento também não recebeu. Também foi vítima do golpe, você entendeu? Mas a gente toma todas as medidas, encaminha para o consumidor, mas na maioria das vezes não tem. Perde o dinheiro? Perde o dinheiro. Então o consumidor tem que ficar sempre atento nesse tipo de boleto. Às vezes muito ocorre de pessoas que têm os canezinhos de financiamento de veículos, motos, e está com algum atraso, não sabemos como, mas os fraudadores entram em contato e falam olha, seu boleto está aqui, você pode pagar. Mas o consumidor tem que se atentar, que se às vezes está atrasado, normalmente o que o fraudador manda? Ele manda um boleto com valor menor. E o consumidor acredita naquilo e acaba efetuando o pagamento. Então o consumidor tem que ficar atento também a esse tipo. Se o boleto era R$500, depois de dois meses você vai pagar R$500, R$490, então já ocorreu isso. Ocorreu fraudes de R$2, R$3 mil, até R$38 mil já ocorreu nesse período aqui que a gente tem reclamações constantes. O golpe do boleto. O golpe do boleto. Boleto sós. O golpe do boleto. 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 O golpe do boleto.